Eu estou de volta agora para anunciar os vencedores dessa semana aqui no Clube de Vantagem. Será que você foi um deles? Vamos descobrir. Um vencedor do Kit Check Teatro foi Fabiana Maria Nop Rangel, do Banco do Brasil. Parabéns, Fabiana, pelo seu presente. A gente teve três pares de ingressos do Cinemark com pipoca refrigerante, ou seja, dá para fazer uma festa bacana. Levou Rubens Santos de Queiroz, do Banco Itaú Unibanco, Ana Anny Caroline Queiroz Matos, do Santander, e Kátia Regina Alves Trude, do Itaú Unibanco, sócia desde 92. Parabéns aos ganhadores. Um par de ingressos para a peça Paula Estrema, do Teatro Fernanda Torres. Ficou com Mara Silvia Larisa, do Itaú Unibanco, sócia desde 94. O kit de mochila com Check Teatro e Cinemark foi para Ricardo da Silva dos Anjos, do Banco Bradesco. E, finalmente, o vale-presente do Boticário, no valor de R$100,00, foi para Aline Priscila Finanha, do Banco Bradesco. Parabéns a todos os ganhadores. Lembrando, é importante ser sócio para concorrer aqui no Clube de Vantagens, mas, principalmente, para fortalecer a luta dos bancários e das bancárias. Beleza? Semana que vem tem mais Clube de Vantagens e eu espero vocês aqui. Tchau! Tchau!